Eu vejo aquele homem, ele pode ter algo que precisamos E onde você está vendo o cara? Ali Ali Você vai lembrar todas as locações dos tesouros? Deixe-nos marcar algumas de elas na nossa mapa Cara, tem item pra cacete, então save ali Abre já 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 Vamos pegar o andar livre então Ele está lá dentro, será? Olha aquela areia ali Tempestade nebulosa Tempestade nebulosa Tempestade nebulosa Nós só precisamos coletar algumas ervas Por favor Tempestade nebulosa Mas pelo menos você está aqui, meu amado Amigo O que está disponível? Eu vi uma mulher me enviar um instrumento estranho que eu nunca vi antes Há mais recentemente Poder você top isso e me achar algumas artesan ferramentas Para mais de dinheiro? Vamos lá. 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 Essa corda ali, ó. O que? Vamos lá. 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 Tchau, Tchau. Um anvil deve estar perto de lá. Um anvil deve estar perto de lá. Ah. Even from here. Bora, galera. Não tem mais nada. É tipo... Sevilha nos 30. Deixa eu ver aqui a essência. Se eu consigo... Olha. Aumentou o ataque mais 11. É isso mesmo que eu to vendo? É isso mesmo que eu to vendo? Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cara, é muita coisa para explorar, velho. Você não é livre, mano. É uma luz aberta, digamos assim. Você não. Ali. Olha um bichão ali, ó. Vai fora. Até porque eu mato você. É hora de colocar essa essência que nós estamos acumulando para usar. Se eu falar isso, mas como que eu vou fazer? Vai, mulher. Vai, mulher. Não sei. Algumas pessoas dizem que foi um dono de Thelos para mostrar as pessoas a passagem de tempo para a eternidade. Sempre foi aqui. Eu queria usar aqui, mas... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas é hora do que eu fiz mesmo. Mas não sei se. Não sei pesado que euimei death há um… Cadê-se. Nê. Tchau. Gente... Vamos lá. O Sun-Dial foi mencionado em muitos antigos textos antigos, mas o seu objetivo é muito disputado. Claro que o reino de Thelos está além disso, mas na longa língua, uma palavra tinha muitas significativas. Nós conhecemos o Sun-Dial como um altar, mas é realmente isso? A palavra antigo também pode significar uma briga, ou uma porta, ou algo mais entretanto. Em qualquer caso, o Sun-Dial é um lugar de poder e ameaça para Thelos. Os poderes de Deus mantêm as caixas, e apenas a quinta-feira lembra o mundo sem isso. Minera de cobre. Esse bicho é perigoso. Isso aqui é difícil, isso é louco. O Sun-Dial é um lugar de poder e ameaça para Thelos. Maravilha. O Sun-Dial é um lugar de poder e ameaça para Thelos. Conheço do som a sua rostura. Não sei se não me lembro, não. Não sei se não me lembro. Amém. Vou passar rapidinho, se vocês quiserem ler, vocês pausam aí rapidinho, beleza, galera? Amém. 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 Bari precisar disso. Sem, vamos. Ela está tão bonita. As crianças ainda precisam. Eu ainda preciso dela. Eu ainda preciso dela. So far, so good. Eu estou cansado, ficando velho, ficando mais perto e mais perto da guardaça. Mas eu vou pegar essa planta de fogo, se isso é o último que eu faço. Estão ligados por todos os primeiros. Mentioned in many ancient texts, but its purpose is much To be continued... O que é isso? Começou Oh não, aqui vem de novo Desculpa Ahn... Um carimbão voador Derrote ou... Açoita Ahn... 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 Agora eu arrebento ele, tá vendo? Tô bravo Ahn... 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 Oh, porra! 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 Oh, porra!